É isso aí galera, então hoje é dia da gente conhecer as famosas pedras de lastro. Você já acompanha o programa Oxigênio? Se você não acompanha ainda, então é o seguinte, eu vou falar logo no começo. Não se esquece não, se inscreve, chega aqui com a gente, porque no vídeo passado a gente falou sobre cintos de lastro, então hoje a gente vai dar uma pequena ênfase aí no próprio laço, o que é o laço, vou mostrar para vocês algumas opções e eu vou pedir também colaboração de vocês aí para falar o laço que vocês usam. Então é o seguinte, está começando mais um programa Oxigênio. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Batistella, comigo está tudo bem? E por aí está tudo certo? Eu espero que sim sempre. Então de novo, se você nunca me viu, nunca ouviu falar aqui da Rota Sub e nem me conhece, então eu convido você a se inscrever, cheque aqui no nosso canal, ativa a notificação, deixa aquele like bacana para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas aí para ajudar tanto o canal quanto ajudar os amigos também aí, né? Todo mundo precisando de alguma ajuda para comprar um equipamento, para aprender a mergulhar da melhor forma possível. Então como que a gente consegue isso? É só se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui as dicas são valiosas, gratuitas e estão acontecendo principalmente toda terça e quinta, fora o resto do conteúdo que a gente traz aqui para vocês. Certinho? Então vamos que vamos, hoje nós vamos falar sobre pedras de lastro. Antes que eu me esqueça, no vídeo passado a gente trouxe sobre cintos, inclusive eu vou mostrar de novo aqui o cinto que eu uso, falei sobre cinto de nylon, cinto de borracha, fivela marceles e tudo mais. Se você tem essa curiosidade, vou deixar no card aqui em cima ou no final do vídeo, é só você chegar lá, clicar e assistir o conteúdo que nós trouxemos no vídeo passado de terça-feira. E ainda aquele cupom de desconto está valendo, vou deixar no descritivo aqui também. Quer comprar um cinto top da Rota Sub? Está com cinquentão de desconto, você está doido, vai perder? Então aproveita o fim do ano aí, décimo terceiro, e compra um cinto novo, que eu sei que vai fazer a boa para você aí na próxima temporada. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre pedras de lastro. Vamos começar do início. Estou aqui com o meu cinto de lastro que eu trouxe aqui para vocês, ele está completão. Estou aqui com três quilos de lastro, ou seja, seis pedrinhas de meio quilo, igual essa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Reparem que no meu cinto eu tenho essas pedrinhas emborrachadas, mas elas já estão bem velhinhas. Foram as primeiras pedras que eu comprei de meio quilo, desde quando eu comecei a aprimorar minhas técnicas, comecei a fazer mais cursos, comecei a melhorar o meu equipamento, até mesmo porque, galera, lembra que eu sempre falo aqui no nosso programa Oxigênio, o menor detalhe faz a maior diferença quando a gente está dentro d'água. Então eu tenho certeza que só de você usar a pedrinha um pouquinho menor, se você tiver as grandonas aí, vai fazer diferença no teu mergulho. Então quando a gente começa a melhorar o nosso equipamento, e eu não digo nem para a gente gastar mais, e sim usar o correto, aí a gente começa a melhorar o nosso desenvolvimento. Como eu comecei a aprimorar minhas técnicas, fazer mais cursos, comecei a elevar o meu nível de mergulho, e não só de apneia, igual eu sempre bato na tecla aqui do canal, não adianta eu ter apneia de 10 minutos e não souber mergulhar, não adianta nada. Eu vou catar essa apneia aí e vou ficar lá em casa assistindo televisão, lá é a apneia. Top, hein? Vai valer de muito. Então, para eu ficar bem mergulhando, eu tenho que estar bem dentro d'água. E para eu estar melhor ainda dentro d'água, o meu equipamento vai fazer muita diferença. Então quando eu comecei lá atrás a melhorar, comprei um cinto de silicone, um cinto da Omer, que é bem próximo, quase que uma imitação desse aqui da Rotasub. Na verdade é o inverso, né? Esse nosso aqui é quase uma imitação do da Omer, que eu tive há 10 anos atrás. Então eu comprei o cinto e eu investi em pedras de meio quilo, porque até então eu tinha um cinto tradicional de borracha da PK, e eu usava pedras de 1 e 2 quilos. Isso daqui foi um divisor de águas para mim. Fez total diferença no meu desenvolvimento dentro d'água, fora as outras técnicas que eu fui aprendendo. Hoje eu consigo parar no fundo, mesmo que esteja no raso, né? Aliás, eu consigo parar no raso, ali com uma roupa de 5 milímetros, eu paro. Tem pescaria nossa aqui no canal que eu fiz a 1,5m de profundidade, eu com a roupa de 5 milímetros, e eu estava lá usando 3, 4 quilos de lastro. Então é o seguinte, o lastro nada mais é do que esse cara aqui, que é uma pedrinha de chumbo. Então eu tenho ele no formato de meio quilo, eu tenho ele no formato de 1 quilo, tanto a pedrinha tradicional, igual eu acabei de mostrar para vocês, e também tem o modelo gota. Esse modelinho gota, que a gente vai falar um pouquinho mais dela já já, só existe no tamanho de 1 quilo. Eu já tentei encontrar ela em meio quilo, ou de repente até um pouquinho maior, você não encontra. Eu só consegui encontrar essa de 1 quilo. E também temos aqui a pedra de 2 quilos, essa pedra gigante, que já já a gente vai falar também o porquê que ela é interessante. a gente usar e porquê não é definitivamente. Então esses são os modelos, então igual eu falei para vocês, melhorei o meu cinto, melhorei minhas pedras de lastro, então hoje eu tenho intercalado essas pedras de borracha, junto com essas pedrinhas que eu acabei de mostrar para vocês. Essas pedrinhas de borracha, já nem existe mais de 500 gramas, porque elas são muito mais caras, por ter o envolvimento ali na borracha. Então isso é um processo de fabricação que acaba deixando a pedra muito mais cara. Qual que é a diferença dela estar emborrachada por ela não estar? Eu acho assim, que a maior prioridade de um lastro é ele te proporcionar o que é indicado nele. Essa pedra tem meio quilo. Se eu colocar numa balança, ela vai pesar meio quilo. Já existem algumas pedras aí da Cia Sub, por exemplo, que o cara te vende como se ela tivesse um quilo. E aí ela é toda emborrachada. E por ela ser emborrachada, ela é quase que o dobro do preço dessa pedra de um quilo, que não é emborrachada. Só que se você colocar essa na balança, eu garanto para você que ela vai dar um quilo. Já que ela da Cia Sub vai dar 850 gramas. Ou seja, você está pagando por um quilo, muito mais caro ainda, e ela ainda não está te atendendo, ela não está te dando um quilo, ela está te dando menos. Ou seja, não faz sentido nenhum você pagar mais caro e comprar uma pedra igual essa, só que ela é emborrachada, mas leve. Não faz sentido, galera. Por isso que aqui na Rota Sub a gente nem vende essas pedras da Cia Sub. Porque elas são caras e ela não te entrega o que ela oferece. Ela não tem um quilo e a pedra de dois também não tem dois. Tem um quilo e 800. Vale a pena? Não vale a pena. Certinho? Então, por que utilizar lastros de meio quilo? Primeira coisa, ele vai ficar muito mais confortável na tua cintura, você praticamente não vai sentir esses lastros, principalmente se você tiver um cinto bom, um cinto de silicone ou um cinto de borracha igual esse aqui da Rota Sub, porque ele é bem macio. E igual da Rota Sub, a gente tem o da Cresce, tem o da Picasso e tem o da Homer, que é praticamente a mesma borracha. Já a borracha do cinto da Devcon e da PK são bem inferiores, então elas não têm tanta elasticidade. Então você não vai sentir aquele conforto tão grande mesmo colocando a pedra de meio quilo. Mas a pedrinha de meio quilo vai dar menos atrito com a água. Certo? Então é sempre bem-vindo os lastros de meio quilo. Quando que não vai ser bem-vindo? Quando você precisar utilizar muitas pedras de laço. Ah, Daniel, uso 8 quilos de lastro. Tá, e não vai caber 16 lastros de meio quilo no teu cinto. Aí você obrigatoriamente precisa usar algumas pedras maiores, que seja de 2, que seja de 1, e intercalar com as pedras de meio. Mas as pedras de meio sempre são opção ótima para você ter no teu cinto. Galera, pode parecer que não, mas meio quilo faz muita diferença no teu lastreamento, desde que você tenha aquacidade boa e tenha técnicas para descer, para estabilizar o seu corpo. Meio quilo vai fazer toda a diferença. Em muitas pescarias minhas, que às vezes eu fui moldar o meu cinto de acordo com a profundidade que eu estou, porque é por isso que é legal a gente ter o conhecimento teórico da situação, que nem o nosso curso Oxigênio, por exemplo. Inclusive, se você quiser fazer parte, ainda estão abertas as vagas aí, ó, é só você clicar aqui no descritivo, tem o link, é só você clicar lá, ver tudo que a gente te oferece, são mais de 80 aulas e ali eu falo para você, ó, você quer entender sobre lastreamento? Então, primeira coisa é você entender sobre o efeito da pressão no teu corpo. Quando a gente consegue entender o efeito da pressão quando a gente mergulha, a gente já começa a entender que o lastreamento vai de acordo com a espessura da roupa e também com a profundidade que você está mergulhando. E o ajuste fino do lastreamento é a quantidade de ar que você vai colocar no teu peito. Então, quer saber tudo isso com detalhes, com clareza, com aquele passo a passo detalhado, tem no nosso curso aqui. Certinho? Então, quando a gente aprende tudo isso, a gente consegue estabilizar melhor o nosso corpo. Então, se eu tenho meio quilo, às vezes, que nem às vezes eu vou mergulhar num lugar que está muito raso. Então, eu falo, ó, vou colocar um pouquinho mais de lastro. Às vezes, eu tenho um colete que é esse cara aqui, até mesmo porque eu trouxe ele justamente para falar isso, que no colete de lastro a gente só consegue colocar pedras de meio quilo. Então, eu vou colocar o meio quilo aqui dentro desse buraco e nesse colete da Divecon, tem um da Ciasub ou da Pino que é bem parecido com esse, a gente consegue colocar quatro pedras de meio quilo. Ou seja, mais dois quilos de lastro. Só que muitas vezes, mas muitas vezes que eu vou usar o meu colete, às vezes eu coloco meio quilo e isso já faz uma grande diferença. por isso que é legal a gente ter conhecimento e a gente ter controle do corpo dentro d'água. Então, meio quilo salva o rolê. Por isso que é legal a gente ter pedras de meio quilo. Então, se eu só tenho pedras de dois quilos, por exemplo, pô, uma, não vai caber no meu coletinho. E mesmo se eu não tiver o colete, galera, pensa bem, às vezes eu mergulho com um quilo e meio de acordo com a profundidade que eu vou mergulhar. Às vezes um quilo de lastro. Se você tem uma pedra de dois, você está usando o dobro de peso do que eu uso. Eu quero tirar um pouquinho de peso, não tem jeito, eu vou tirar uma pedra de dois quilos. São dois quilos. Então é muita coisa. Por isso que não é legal a gente utilizar pedras grandes. Quando eu tenho meio quilo, eu vou tirar meio. Ah, meio quilo ainda não deu certo, eu vou tirar mais meio. Aí você consegue ir moldando de acordo com o que você precisa para equilibrar o teu lastramento. E lastramento é uma das coisas mais difíceis de explicar, por exemplo. Porque para você entender o lastramento real, você tem que entender sobre a pressão, igual eu acabei de falar. São vários assuntos que vai intercalando. A espessura da roupa, por que a roupa boia. São várias coisas que a gente precisa saber para realmente entender o tanto de lastro que a gente vai usar. E aí, quanto mais você mergulhar, mais você ter ali a noção da tua aquacidade, do teu movimento na água e de tudo mais, da profundidade, você vai automaticamente realmente usando só o que você precisa. Então, para vocês terem uma ideia, o meu primeiro mergulho que eu fiz com o mergulho de cilindro, quando eu fiz o curso, o meu instrutor, que não tinha muita paciência em explicar as coisas que mais precisava, ele mandou 16 quilos de laço em mim. Hoje, se eu for mergulhar no mesmo ambiente que ele me fez o check-out lá, com a mesma roupa, do mesmo jeitinho que eu estava, para eu mergulhar só eu sozinho, eu vou usar 4 quilos. Ele me colocou 12 quilos a mais do que eu preciso hoje. Mas é claro que naquela época eu não tinha experiência que eu tenho hoje dentro da água. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento e principalmente fazer os treinamentos dentro da água ali. Bacana? Por isso que é legal a gente ter os laços de meio quilo. Sempre, sempre meio quilo, coloca isso na cabeça. Mas a gente tem também o laço de 1 quilo. É uma pedrinha um pouquinho maior e aí já entra aqui a famosa gotinha. Então para que é legal ter uma gota? Eu tenho um ponto positivo e eu tenho dois pontos negativos para falar desse cara aqui. Vocês viram no meu cinto? Tem alguma dessa? Não tem. Por que não tem? Primeira coisa, eu acho que ela é muito cara. Não sei se é caro ou se é cara que fala aí, mas eu vou falar cara, preço alto. Ou seja, essa pedrinha, está vendo que ela é bonitinha? Ela tem um detalhezinho, um acabamento, tem até a logo da empresa aqui, essa aqui é da Cia Sub, existe da Divecom também, são fabricadas praticamente na mesma fábrica. Então quando ela é fabricada, ela fica já próxima daquele laço da Cia Sub. Tem a borrachinha, deixa a pedra muito mais cara e às vezes mais leve. Só que essa não fica mais leve, essa tem realmente 1 quilo, se você pôr na balança vai ter 1 quilo. E qual que é o ponto positivo dela? Que quando você coloca ela no teu cinto assim ó, e você vai descer, a água desliza aqui. Então isso faz com que você tenha menos atrito com a água. Então isso é um ponto super positivo. Mas qual que são os pontos negativos então? O processo de fabricação, ela fica muito mais cara, certo? Então eu não pagaria. Hoje uma pedra dessa aqui está custando praticamente R$70 aqui na loja, enquanto a outra é R$35. Então não vale a pena, certo? Quase o dobro do valor. Outra coisa que eu não gosto nessa pedra é o seguinte, o espaço que a gente tem aqui para passar no nosso cinto é muito pequeno. Então principalmente um cinto de borracha boa, igual esse da Rota Sub, ou um cinto de silicone, principalmente que ele é mais grosso ainda, você quase não consegue passar aqui ó. E aí mesmo que você passe, o que que acontece? Você usa o cinto hoje, você acaba de tirar o cinto, é natural que você solte ele no chão. Quando você solta no chão, uma pedra bate na outra. Quando a pedra vai batendo na outra, ela vai esmagando esse espaço aqui ó. Quando ela começa a esmagar esse espaço, o vão vai ficando menor, o cinto vai ficando realmente preso, você quase não consegue pôr e nem tirar a pedra ali. Às vezes você vai precisar colocar mais um pezinho, não vai conseguir, ou se você tiver que tirar então, vai ser horrível. Se você quiser tirar, por exemplo, um peso alto, vou mergulhar um pouquinho mais fundo agora, vou tirar um quilo. Você não consegue tirar do teu cinto, vai dar a maior trampo do mundo. Você vai ter que pegar uma chave de fenda e torcer para não zoar o teu cinto. Então esse é o ponto mais negativo dessa pedrinha aqui ó. O valor e a comodidade de você pôr e tirar do cinto. Então, eu não gosto dessa pedra justamente por isso. E principalmente, a gente tem aqui a pedra de dois quilos. Então se a gente acabou de falar que a pedra de meio quilo é legal, porque ela vai dar muito pouco atrito com a água, isso aí é físico. Quanto menos atrito você tem, menos a água te breca, mais você vai descer tranquilamente para ficar paradinho lá no fundo. Já a pedra de dois quilos, galera ó, você coloca ela aqui no teu cinto, principalmente se o cinto for de borracha, igual a gente indica, ela vai fazer isso ó, ela vai abrir. Então quando ela começa a abrir aqui ó, ela faz esse espaço ó. Quando você começa a descer, esse vácuo aqui vai te brecar muito. Então quando você quer descer tranquilo, não consegue. E outra coisa ruim, quando ela começa a forçar o teu cinto aqui, ela vai fazer com que o seu cinto quebre muito mais rápido do que se você tivesse pedrinhas de meio, por exemplo, que ia ficar tudo ajustadinho no teu corpo. Então pedra de dois quilos, ela só serve para uma coisa, quando a gente vai mergulhar de cilindro, que a gente vai usar aquele cinto de nylon, que não vai danificar o cinto, e quando a gente tem um colete de laço integrado, que eu posso colocar a pedra direto no meu colete, que é melhor ainda. Então eu não vou nem usar cinto praticamente, eu vou pôr tudo dentro do meu colete. Então aí a pedra de dois quilos faz sentido. Agora para a gente mergulhar na pineia, fazer uma pesca sub, isso daqui não é legal. Então quem compra aqui na rota sub, às vezes o cara compra e eu tenho a oportunidade de falar com ele, falou meu irmão, você comprou duas pedras de dois quilos, porque vai dar uma diferencinha pouca no preço. Você não quer que eu te mande às vezes quatro pedras de um quilo, que seja pelo mesmo valor, porque é muito melhor para o teu cinto? Cara, tá, manda aí. Aí depois ele manda lá, ô Daniel, pô, obrigado, ficou muito melhor. Ou seja, pedra de dois quilos, galera, ó, abandona, não é legal. Certinho? Só se você for mergulhar de cilindro, com um cintão de nylon. E aí eu gostaria muito que você então comentasse aqui embaixo nos comentários aí, ó, pô, eu Daniel, eu tenho a pedra de dois quilos, será que se eu trocar a capa de um fica legal? Ou fala aí a sua particularidade, você gosta? Fala, não, né, eu tenho, eu gosto, né, só para eu entender aí certinho o que é que vocês pensam, tá bom? Mas a minha particularidade aqui, a minha visão, é que essa pedra aqui não é legal, de jeito nenhum. E principalmente, galera, a gente precisa tomar cuidado, porque o cinto de laço, né, o laço, como a gente já trouxe na outra aula, isso não é feito para te afundar, isso é feito para estabilizar o seu corpo no fundo, então por isso que é legal você ter um curso sim de mergulho, você aprender o que acontece para você conseguir estabilizar ou principalmente conseguir descer sem o cinto, você vai usar o cinto só se for realmente necessário. Quando você acostumar o teu corpo assim, eu tenho certeza que você vai começar a eliminar a pedra de laço. Pô, tem gente que vem aqui na loja, pô, Daniel, eu estou com oito quilos, eu falo, irmão, oito quilos não, para com isso aí, vão lá para a piscina, vão treinar urgente porque você está mergulhando pesado e mergulhar pesado é uma das coisas mais perigosas que existe para o mergulho do cara. Primeiro, que ele vai estar sempre desconfortável, por mais que ele não pensa nisso, ele vai estar sempre fazendo força para se manter na superfície. Se ele faz força para se manter na superfície, ele não consegue descansar direito. Se ele não descansa direito, o mergulho dele também não rende, ele não consegue parar no fundo, ou seja, uma coisa vai desencadeando a outra, sem querer contar que se dá uma câimbra ou se de repente ele desmaia, ele vai para o fundo, não tem jeito. Então a gente não pode estar fazendo força na superfície, certo? Por isso que é importante a gente ter conhecimento. Bacana, galera? Então é isso, o vídeo de hoje é esse, vamos torcer para o Brasil amanhã, vamos que vamos, desculpa aí, eu queria fazer até um vídeo menor, mas tem coisa que não tem jeito, a gente tem que falar para vocês. Bacana? Então vamos lá para o momento do salve de hoje e tamo junto. O primeiro salve de hoje então vai para o nosso amigo Daliston Fernandes, ele que é lá do Tocantins, não falou a cidade, só falou que é do Tocantins, então um grande abraço Daliston e todo mundo aí do Tocantins que acompanha o nosso conteúdo. Tamo junto sempre, galera, é isso aí. O próximo salve vai para o nosso amigo Roriel Maciel, ele que é lá de São Francisco Salles em Minas Gerais, essa cidade eu não conheço, não sei se é sul, se é norte, se é centro, mas grande abraço aí então, o Roriel e todo mundo aí de Minas Gerais, é lógico. O próximo salve vai para o nosso amigo Rafael Barros, ele que é lá do Ceará, também não falou a cidade, mas é do Ceará, mas um estado lindo, muito obrigado a todo mundo do Ceará que acompanha o nosso canal. O próximo vai para o nosso amigo Beto, ele que é de Canavieiras na Bahia, e Bahia, tamo junto sempre também, logo, logo estou chegando por aí, não sei se é perto de Canavieiras também que eu não conheço, mas Bahia mora sempre aqui, tamo junto. E para finalizar então o salve de hoje, um grande abraço aí para o nosso amigo Euler Silva, ele que é aqui de pertinho, Guaíra, São Paulo, todo mundo aí de Guaíra, galera, Euler, vocês são sempre bem-vindos aqui na Rota Sub, logo, logo começa a temporada, chega aí para a gente trocar uma ideia, ajeitar uma arminha para você, um elástico, um negocinho, traz aqui para a manutenção, que estamos sempre prontos para atender vocês. Certinho? Então é isso, tamo junto, e terça-feira a gente está de volta, é nóis, valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri